Galera, duas coisas que vocês gostaram no meu último vídeo, que vocês cobraram tanto pra fazer outro vídeo Que é também da calça angelical da Puma, a famosa calça angelical totalmente gratuita Que a galera tá falando aqui, olha essa calça, ela é bem simplesinha mesmo E pelo fato da parceria da Puma tá se aproximando dentro do jogo e ser poucos íntens Realmente é muito pouco íntens, a expectativa tá muito grande de ser totalmente gratuita Mas, claro que eu não vou fazer um vídeo e falar que a expectativa é alta Não, hoje eu já tenho a resposta, como conseguir essa calça e se vai ser totalmente gratuita também Ah, também vou tá falando do Cubo Mágico também no evento de Páscoa, que vocês pediram muito Só pra trocar nick, eu já expliquei pra vocês do jeito que tem como pegar, né? Que vocês falaram que gostam de trocar o nick Faz o que eu falei pra vocês sempre, que você está conseguindo um trocar nick totalmente gratuito Ah, vocês viram que aconteceu muita coisa dentro do Free Fire, né? Teve aquela jaqueta vermelha antiga que voltou, muita gente ficou revoltado Mas hoje eu vou tá separando vídeo parte por parte pra vocês não ficarem confusos, como eu sempre faço Eu só dei um contexto aqui no começo Galera, olha o que chegou aqui no meu correio Eu amo receber as recompensas aqui junto com vocês Foi essa nova animação do peixe aqui, eu achei muito linda mesmo E só reforçando aqui, eu solto o codinho lá pelo meu Instagram Então tá aparecendo na tela, tá aqui na descrição Então vai lá, me segue, porque por lá que eu solto o codinho pra vocês Eu faço desafio, dou passe de elite também pra quem não tem condições Eu faço muita coisa mesmo Então não esquece, vai lá que você não vai se arrepender Primeiro, antes de eu falar dessa calça angelical que você está falando Que vai ser totalmente gratuita, que ela é muito simplesinha Não dá nem pra chamar de angelical Pra você, é, antes de eu falar o que eu quero falar Pra você que não sabe como ter acesso a essa calça Dentro do jogo você já consegue ver ela pelo zint Tem como até você favoritar ela E você simplesmente tem como ver lá no seu correio Praticamente você tem, mas não tem como usar Tipo isso, tem como você salvar no favorito Hoje eu vou tá explicando como conseguir ela E se vai ser realmente totalmente gratuito Como muitos influenciadores estão falando também Mas eu quero dar um assunto aqui do punho mágico, galera Eu não falei no começo pra vocês, pra pegar vocês de surpresa também do punho cromado Seguinte, porque eu não fiz um vídeo dele ainda E porque eu não fiz outros vídeos falando Porque a Garena simplesmente adiou o punho cromado Tava agendado lá na gringa Na real, na gringa já veio do punho cromado, né Desde a atualização na gringa já veio Porém aqui no nosso servidor do Brasil Tava previsto de vir já Só que a Garena simplesmente pulou esse evento Então o evento tá um pouco distante Mas o punho cromado vai tá aparecendo dentro do jogo Mas eu já dei a resposta se vai ser totalmente gratuito ou não Depois eu faço um vídeo, parte por parte, explicando sobre ele Porém, o evento foi adiado, tá Simplesmente a Garena adiou o evento, assim, mano Então já era pra tá dentro do jogo já o punho cromado Ele substituiu o evento aí Mas já era pra tá dentro do jogo Então não acho estranho por isso que não apareceu ainda Mas vai aparecer, tá O punho cromado é confirmado dentro do jogo Eu vou falar da calça angelical aqui Se realmente vai ser totalmente gratuito Que nem eu falei pra vocês Eu fiz um vídeo, galera Eu expliquei parte por parte Que é de parceria com a Puma que a Garena fez Ela colocou a calça um pouco camuflada lá nos eventos Poucas pessoas teve acesso Poucas pessoas sabiam como ter acesso esse evento Porém, eu falei assim Eu não vou fazer um vídeo até chegar próximo à parceria Que eu já sei a data do lançamento Então quando tá muito próximo assim Eu faço o vídeo Foi que nem eu fiz Eu fiz um vídeo, falei sobre ela, expliquei Não falei se sabia se ia ser totalmente gratuito ou não Porque a Garena não deu resposta Mas hoje em dia ela já deu a resposta Então é o que eu vou fazer hoje com vocês Olha, primeiro eu vou falar da data de lançamento Data de lançamento próximo nas próximas semanas Olha, eu não vou falar o dia concreto Porque que não falei pra vocês Ela adiou o evento do punho Então eu não quero dar data confirmada aqui Pra quando chegar o dia Ela adiar o evento de novo E sobrar toda responsabilidade pra mim Então eu não vou fazer essa burrada Então tá próximo Essas semanas aí que já tá se aproximando Vai ter o evento da Puma Eu só não vou falar a data específica aqui Porque se ela errar a data Vai sobrar pra mim Então tá próximo E se a calça Puma, né Angelical que vocês falam que é falsificada Se vai ser totalmente gratuito Simplesmente vai só com um motivo Na real, só de um jeito, né Vai ser totalmente gratuito Só de apenas um jeito Eu não tô falando de login Nem de você tá fazendo missão de jeito nenhum Só vai ter como pegar ela de graça Pro codiguinho Simplesmente assim É, não tem outra opção Ela separou lá na categoria dos eventos Como item pago Porém ela não falou do jeito que vai tá vindo, né Mais que essa calça angelical da Puma aí Foi muito hypada A galera tá falando que vai ser a primeira calça angelical Gratuita, sim Confirmado Não Até o momento não Eu posso tá errado? Eu posso tá um pouco Porém A Garena não vai errar nesse sentido Porque a parceria, né Da Puma É uma parceria que eles patrocinaram Eles pagaram grana pra isso Então Não tem sentido deles colocar Essa calça totalmente gratuita dentro do jogo Então o único jeito mesmo É pro codiguinho E eu vou tá soltando o codiguinho sim Lá pelo meu Insta Que nem eu falei pra vocês Que tá aparecendo na tela Que vocês não se arrependem Que eu solto muito o codiguinho por lá Só uma coisa Antes de eu ir pro próximo assunto Que eu quero falar um pouco aqui sobre isso É Se vim é totalmente gratuito Não me culpa Porque a Garena Ela separou íntes por íntes Pode ser que de última hora Ela dê alguma alterada Mas fique em mente Consciente Que vai ser um item pago Sabe? Porque Se vim é totalmente gratuito Você vai lá e coleta Mas se vim é pago Você já esteja preparado pra isso Tá? Então não coloque a expectativa lá no topo Ah, primeira calça angelical de graça Não Calma Também não é assim, né A famosa calça Dow de graça Que todo mundo tá falando que é essa Mas Pelo simples motivo disso Ser totalmente diferente das outras angelicais Que abriu porta pra galera falar que vai ser totalmente gratuito Então eu espero o dia do evento, tá? Na minha opinião vai ser de graça E ela já colocou lá no zinte totalmente pago Pode ser que mude? Possa ser Eu torço pra isso Cubo mágico de evento de Páscoa Que nem vocês falaram, né Que vocês me cobrou Na real Vocês me cobram muito Bom, galera Vocês viram ultimamente que teve um erro no evento, né Dos fragmentos do cubo mágico De você tá chamando seu amigo de volta Eu fiz um vídeo Eu falei pra vocês chamar o amigo de volta Que ia ter evento dos fragmentos do cubo mágico Pra você tá pegando totalmente gratuito Então Vocês foi Fez lá E o evento tava bugado Não sei se vocês lembram No vídeo eu já expliquei pra vocês A Garena já soube do erro Chegou até a Garena E ela falou que vai ajeitar E vai dar esses fragmentos No próximo evento Que vai ter Então o próximo evento é o que? Evento de Páscoa, né Porque Evento de Páscoa É um zinte muito hypado Um evento muito grande Pra chegar muita coisa mesmo Então fica de olho Com mais fragmentos Que vai aparecer dentro do jogo E dessa vez Não vai ter erro no evento Assim espero, né galera Não faz o evento mais errado não Senão a galera vai ficar com raiva De mim, né E eu não tenho culpa disso, né Que eu só avisei Mas eu não vi que tava com erro Mas Fica atento que fragmentos vai ter, tá bom Fragmentos de Páscoa Vai ter fragmentos pra você tá conseguindo coletar E a atualização da lojinha Não tem um motivo pra eu tá enrolando Eu quero falar da atualização da lojinha Que eu esqueci de falar pra vocês Essa atualização foi uma das péssimas Por quê? Por causa da loja do Cubo Mágico Quando ela atualiza o jogo Eu já expliquei em diversos vídeos pra vocês Que Quando ela atualiza Simplesmente Ela coloca lá o Cubo Mágico Atualizado com as skins Dessa vez Ela não deu resposta Ela não colocou nenhuma sequer skin Lá na loja do Cubo Mágico Tá muito vago Então a expectativa tá alta Dela trazer todos de uma vez Eu não entendi o motivo Eu falei no último vídeo Que a perguntar Eu acabei esquecendo Mas eu vou perguntar Eu vou obter respostas sobre isso Mas até o momento A loja tá a mesma Vai guardando o seu Cubo aí Pra quando vir Você pega tudo de vez Os índios antigos Que vai tá chegando lá Na loja do Cubo Mágico Tá bom? Então não esquece Mas então eu entrar em outro detalhe aqui Que nem eu falei pra vocês Eu separo parte por parte Pra vocês não ficarem confusos Eu faço um vídeo totalmente relaxante Do jeito que vocês gostam de assistir Eu amo assistir Eu assisto umas 100 vezes Não, pior que não é nem brincadeira mesmo Mas sobre o Troca Nick Eu falei pra vocês Eu expliquei uma estratégia Recebi muitos prints lá no Instagram Agradecendo Que nem eu falei pra vocês Faz uma dupla dinâmica Com seu amigo Não precisa ter dor Namorada Não precisa disso, cara Só junta ela com o cara Você e fala Ou amiga Sei lá Você joga com ele Completa as missões E coleta totalmente gratuito Quando você fazer isso Você desfaz a dupla Depois você faz de novo Simplesmente assim Você vai ter Troca Nick infinito Você pode ralar o nome E trolar seu amigo Que você vai ter um monte Então a estratégia ainda tá de pé A galera não arrumou Porque na real Isso não é um bug Isso é uma estratégia De você cancelar lá A dupla dinâmica E depois você refazer Pra conseguir os tokens Na real O Troca Nick Então tá muito fácil de conseguir A galera não fez nada ainda Não tem como separar Limitado Não É totalmente assim Você pode pegar quantas vezes Você quiser Então ainda tá lá rolando Se você quer o Troca Nick Não espera evento Faça isso Que eu expliquei pra vocês As coisas que eu falei pra vocês Que duas motivos Que vocês pediram muito Sobre o vídeo Que era da calça Da puma E era da sensibilidade Eu sempre passo sensibilidade No final do vídeo Porque eu sempre falo Que a galera Vem de sensibilidade Pra vocês E vocês compram Vocês testam E nunca dá certo Eu sempre vejo a galera Reclamando sensibilidade Todo dia Vocês reclamam de sensibilidade Galera Olha A minha vai estar passando Totalmente gratuita Na tela Valoriza Que tem gente que paga E simplesmente eu não treino Eu só faço partida Eu jogo lá Todas as partidas que eu entro Eu gravo Então eu só entro pra gravar Imagina se eu treinasse Então a minha sensibilidade Ainda é boa É a mesma Então testa Depois você volta aqui E responde Se deu certo ou não Pô Passou 10 minutos já de vídeo E você não deixou o like Verifica se você deixou o like Se você gostou desse conteúdo Recomendo você assistir Um vídeo meu anterior Pra ver se você realmente Gosta do meu conteúdo E se você gostar Você já sabe né Mas enfim Eu vou estar ficando por aqui O vídeo está ficando meio grande Muito obrigado Você me envia até aqui Você não sabe Quanto eu sou grato Até é isso E olha Te vejo no próximo vídeo Ou não né Se você voltar Não sei Mas eu sempre estou te esperando O Instagram aparecendo mais uma vez na tela Me segue lá e pula Que solta o código pra vocês Tá aqui na descrição Se você for preguiçoso Tá no comentário fixado também Mas enfim Fui Abraço Nossa eu adoro fazer vídeo Vamos fazer vídeo Isso aqui é muito bom mano É ótimo Abraços Fui